Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite A primeira bola da nossa apresentando pra mais um Passa a Passo Turma, olha só Eu vou fazer um joguinho americano com gatinho e corações de love, 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 love Não sei ainda como é que isso vai ficar, porque eu nem sei que cor que eu vou botar o gato Mas o fundo vai ser esse azul aqui, ó Tá? Vou cortar aqui o tecido, vou colocar a manta aqui, o tá Tá? E pensar que na cor que eu vou colocar o gatinho e vou colocar aqui, acho que três corações aqui do lado aqui, ó Tá? Pro dia dos namorados, quem quiser pode comer assim com gatinho, né? Fazer um jantar a dois, né? Com esse lindo joguinho americano Vai ser, imagina, esse friozinho, um fundi e esse lindo joguinho americano vai ficar um espetáculo, não vai? Então vou acertar esse tecido aqui, ver aqui o tamanho que eu vou deixar Vou colocar a manta, tá? E já mostro pra vocês como é que vai ficar isso, porque eu não tenho a mínima da mínima da mínima ideia Aguenta aí, gente Bem, turma, ó, cortei aqui Tá? Cortei aqui com 33 por 41, tá? Depois que quiltar, a gente vai acerta, ele vai ficar um tamanho menor, tá? Aqui, ó Essa é a manta R1 Já adesivei Tá? Acola o tecido, você bota o ferro, conta de 1 até 10 e vai andando aqui, tá bom? Até adesivar Agora eu vou fazer uma tela C ou, como vocês preferirem, o... O quilte reto, tá? Ó, vou pegar aqui uma linha aqui, ó Isso aqui é giz, porque a canetinha aqui não vai funcionar Tá? Ó Vou passar aqui uma linha, né? E agora daqui pra lá, eu vou colocando de 4 em 4, tá? Ó Ou vocês podem usar, quem tiver, o guia pra fazer quilte Que é essa alavanca aqui, tá? Que você coloca na máquina e não precisa riscar o tecido Tá bom? Eu tenho vídeo aí mostrando como é que usa isso aqui na máquina Eu prefiro fazer assim É mais trabalhoso, mas não sei porquê, eu não gosto muito de usar aquilo não Tá? Ó Aí faço 4 em 4 aqui Depois eu viro E faço na outra diagonal Ó Aí vou virar depois e fazer assim, ó Vou vir com um ponto reto um pouquinho mais largo Que não precisa ser apertado, gente Senão vai comprimir muito a manta Então você dá uma largura um pouquinho maior no ponto reto E vou passar em cima dessas linhas aqui Tá? E no final vai virar um sanduíche Só não pode comer, hein, gente? Tá bom? Bem, fiz aqui o quilte, ó Tá? Coloquei um fundo de linha azul Que nem tá aparecendo Vou pra máquina ali, ó Dá uma... Máquina não, gente Vou pro ferro ali Dá uma passada aqui Tá? Simplesmente pra ver se eu tiro esse excesso aqui, ó Já tem pouca, né? Mas tirar um excesso desse pó Vou fazer o gatinho, né? Então o que que eu fiz? Eu cortei o tecido Que caiu o gatinho, ó Peguei o papel termocolante Gente, não é filme termocolante Nem papel permanente É papel termocolante Nacional, tá? Você vai pegar o tecido Vai vir no lado poroso Vai colocar ele aqui em cima Vai no ferro Tá? E vai adesivar ele aqui Igual o que você fez na manta Só que aqui, gente É um tempo menor Porque isso aqui é papel Tá? Você vai colocar E vai prender esse papel aqui Aí nós vamos vir aqui Com o gatinho E vamos desenhar ele aqui, ó Não desse lado Mas desse lado aqui, ó Tá? Aí, turma Já desenhei, tá? Ó, tá adesivado Agora eu vou simplesmente recortar Turma, não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo Tudo que eu posto Tá? Me seguir nas minhas redes sociais No Instagram No Facebook Nos meus grupos Por quê? Porque quando eu faço Um molde novo, gente Eu publico essas fotos Desses moldes Pra vocês, tá? Aí quem me segue Tem os moldes em foto Tá bom? Agora, quem não me segue Chegou agora de paraqueda Aí se quiser algum móvel Hum, móvel Quem quiser algum molde Vai ter que Comprar os meus cadernos De molde, tá? Mas entrando agora Daqui pra frente Tudo que eu fizer de novo Vocês têm de graça Tá bom? É um mimo Pra quem me segue Tá? Instagram Facebook Meu grupo no WhatsApp Esse gatinho aqui Eu já fiz ele Não é a primeira vez Que eu faço, não Tá? De repente eu posto ele Vou pensar se eu vou postar ele Bem, turma Ó, já acertei aqui a manta Ficou com 40 Por 32 Deixa eu ver aqui Direitinho aqui 40 por 32 Tá? Já adesivei aqui o gatinho Agora eu vou medir aqui, ó Mais ou menos aqui Onde é que eu quero Vou botar aqui, ó Vou botar aqui uns 5 centímetros Aqui pra cima Ó Tá? Aí aqui vai ficar mais ou menos Com 4, tá? Ó 5 centímetros aqui Passar uma linha aqui De 5 centímetros Pra eu ter noção De onde eu vou botar As corações também, ó Tá? Tem que deixar uma borda Do lado de cá, tá? 5 centímetros aqui Uma borda aqui, ó Vou botar uma borda aqui De 3 centímetros Pra gente ter assim Um parâmetro Pra gente colocar o gatinho Aqui dentro, ó Aqui, ó Mais ou menos isso aqui, ó Tá vendo? Ó Fiz esse gatinho preto e branco Você pode fazer a cor que você quiser Pra tirar esse gatinho, ó Você vem aqui, ó Dá o talho no papel aqui de trás E tira esse papel Que vai ficar a cola aqui, ó Tá? Ó Cuidado, gente Pro papel ele não colar em si próprio, tá? Senão você vai perder aqui o adesivo Ó Se ele colar nele mesmo Não tem como descolar Então vamos chegar aqui, ó E delimitar ele aqui, tá? Gente, isso é mais ou menos Eu que tô botando assim Você pode escolher de forma diferente Tá? A vantagem do papel, gente É que se você achar que tá torto Você vem aqui E conserta Tá? Ó Esqueci de fazer o rabo, gente Nós temos que fazer o rabo do gato Vou fazer o rabinho do gatinho também Colocar aí o papel Aqui, ó O rabinho do gatinho Tá? Tem que fazer aqui o rabinho Porque eu tenho que botar esse rabinho Aqui embaixo Assim, ó Tá? Aí você bota o tamanho do rabinho O tamanho que você quiser Pra cima, assim Pra baixo, assim Aí o jeito que você quiser Tá? Vou fazer esse rabinho aqui Aí, Toma, já fiz Vou fazer a mesma coisa Tirar aqui, ó O papel Né? E colocar aqui o rabinho Do jeito que eu achar Que vai ficar mais bonitinho Tá? Ó Mesma coisa Cuidado pra um lado Não colar no outro Quando você tirar Se colar Você perdeu o seu papel Seu rabinho Ó Aí você vai levantar aqui, ó E vai colocar o rabinho Embaixo aqui, ó Tá? Assim, ó Tá meio esquisito, não tá? Então, você vai tirando ele aqui, ó Levanta aqui, ó E vai fazendo aqui, ó Bem, então, vocês sabem que eu tenho essa régua aqui Então, dentro dessa régua aqui Eu vou escolher qual o tamanho do coração Que eu vou colocar aqui, ó Ó Eu vou colocar três coraçõezinhos aqui, ó Tá? Acho que esse tamanho aqui vai ficar bom Ou eu boto um maior Ó Posso botar esse grande Depois boto um menor E depois boto um menorzinho Tanto faz Ou boto os três do mesmo tamanho Vou fazer Nesse aqui, o coração E nesse tecido aqui, ó Tá? Aqui eu vou botar uma gravatinha Vou bordar também aqui uma gravatinha aqui Tá? Pra ficar bem bonitinho Tá? Ou eu boto uma gravatinha Ou eu boto um lacinho Ou eu faço um com lacinho E outro com Com Coleirinha Tá? Pra identificar o que é o macho E o que é a fêmea Eu coloco os dois juntos Ainda não sei Vocês sabem que é assim, né? A coisa brota Então, vou adesivar aqui o papel termocolante Tá? Pra fazer os três Posso fazer dois Desse e um desse aqui Ó Dois desse e um desse Ou um desse e dois desse Aí, tanto faz Tá bom? Vou decidir qual a cor que eu vou cortar o coração Bem, turma Cortei assim, ó Duas do mesmo tamanho Uma menorzinha Você pode cortar as três do mesmo tamanho Ou intercalar as cores aqui Eu fiz todas essas vermelhas, tá? Aí, vou botar aqui uma gravatinha rosa Aí, no outro que eu vou fazer Que vai ser um par Eu vou colocar aqui a gravatinha azul Agora, eu não sei se aqui vai ficar vermelho Ou se vai ficar nessa cor aqui, ó Tá? Ainda vou decidir Vocês sabem que eu decido tudo na hora, né? Então, teoricamente, vai ficar assim Tá certo? Vou prender isso aqui, gente Com um pontinho de caseado Quem não tiver Pode fazer o caseado à mão Ou pode fazer um ponto de zigue-zague Por quê? Porque se a gente não prender isso aqui, ó Ele vai desfiar todinho Então, vou, ó Prender aqui Coloquei o papel termocolante também Igual que eu fiz aqui Esse laço eu compro Tá? Ele é mais ou menos dessa largura aqui Aí, vou passar um ponto em volta Tá bom? Porque ele tá sentadinho de costa Tá? E vou fixar aqui também, ó Com um pontinho de caseado Esses três corações Posso colocar assim Posso colocar assim Ó Do jeito que a gente achar melhor Posso intercalar assim, ó Tá? Ó Aí, vai do jeito que vocês acharem melhor Cuidado aqui com as beiradas, tá, gente? Porque a gente ainda tem que fazer Um acabamento aqui embaixo Se a gente vai passar Um viés Ou se a gente vai colocar um tecido em cima E depois desvirar Aí, a gente ainda vai decidir aqui ainda Tá certo? Mas vamos primeiro fixar Todo esse material aqui Turma, não deixe compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo que eu posto Tá? Quer falar comigo? Acessa meu telefone aí Meu zap aí E fala comigo Tá bom? Eu respondo Por enquanto Eu tô respondendo todo mundo Tá dando tempo de responder todo mundo, tá? Então, quem quiser falar comigo É só me chamar aí embaixo, tá? Bem, turma Resolvi colocar assim, ó Viu? Modifiquei tudo Só mole não, né? Começa de um jeito Termina de outro Mas vou botar assim, tá? Vocês podem botar de outro jeito Vou passar agora o pontinho aqui, ó Já passei o pontinho aqui Em volta do gatinho, ó Usei a linha branca de bordar Já passei Agora vou passar a linha vermelha em volta E vou fixar aqui a gravatinha, tá? Aí esse em cima já vai tá pronto Bem, turma Aí, ó Como é que ficou? Tá? Agora aqui atrás, gente Eu vou colocar esse tecido vermelho aqui, ó Tá? Porque caso você queira até fazer um dupla face Aqui fica lisinho, tá? E aqui fica Os coraçõezinhos de gatinho Tá bom? Não sei se bota esse vermelho Ou se coloca um azul Acho que vou colocar um azul Vou colocar vermelho, não Peraí Bem, gente Decidi colocar esse azul aqui de poar Tá? Aqui atrás Então eu vou cortar aqui Ó Vou botar ele aqui Eu posso, gente Cortar ele certinho aqui, ó Passo uma cola aqui Boto um viés na ponta Tá? Ou eu pego Corto ele aqui certinho Depois faço Faço assim, ó Ó Passo ele direitinho Faço assim Passo uma costura aqui Um pezinho de máquina Deixo uma abertura Depois desviro E passo uma costura em volta Posso fazer assim também Tá? Ou coloco o viés Aí vai da cabeça de cada um, gente Pronto Pronto Então eu passei aqui A costura em volta Agora eu tenho que cortar aqui, ó Deixa eu acertar aqui, ó Tá? Aqui é onde eu comecei Eu vou deixar o tamanho certo Só vou cortar até aqui, ó Tá? Ó Só vou cortar até aqui Porque fica mais fácil Da gente colocar a costura pra dentro Tá? Deixa sobrando aquele pedacinho lá Um pouquinho maior Aqui eu acerto Ó Tá? Aqui a mesma coisa, ó Começo aqui Ó E corto só esse pedaço aqui, ó Deixa esse aqui maior Tirar um pouco desses excessos de linha aqui Não que vai interferir alguma coisa Porque não vai não, tá? É só pra eu tirar mesmo Pronto Esses cantos aqui, gente Vocês dão um talho Ó Sem pegar na linha Pra quando a gente desvirar isso aqui Não ficar grosso Tá? Agora a gente vai desvirar aqui, ó Ó Ó Puxa sempre pelo Pela parte mais longa Ó Aí nós vamos pro ferro E vamos Bater essa costura Pra gente fazer um acabamento Com ponto nas pontas E fechar Esse buraco aqui, ó Tá? Ó Aí Sem viés Sem nada Ó Empurrar bem as pontinhas Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Me seguir nas minhas redes sociais Porque lá só tem novidade, gente Tá? No Instagram No Facebook E esse molde vocês já sabem, né? Vou colocar ele Apesar dele já ter ido Mas eu vou colocar ele No meus grupos No Face E no WhatsApp Tá? Ó Entendeu? Por que a gente deixa um pouquinho maior? Pra quando a gente fechar aqui, ó Ficar mais certinho Agora eu vou pro ferro, gente Bato essa costura aqui Tá? Certinha E vou passar aqui em volta, ó Não é um pezinho de máquina, gente É uma costura bem na beirinha aqui, tá? Bem na beirinha aqui, ó Que aí a gente vai fechando E esse buraco aqui que a gente deixou Vai fechar automaticamente, tá? Então vou lá pro ferro Bater isso aqui E o nosso joguinho americano vai tá pronto Feito, uma aí, ó Ficou com 38 por 30 O bom teria sido 40, né? Mas Ficou por 38 Ok? É Vou deixar esse molde Né? Um pouquinho lá no meu Instagram No meu Instagram Não, no meu Face Tá? No meu grupo no Face E vou deixar também no meu grupo no WhatsApp Esse molde desse gatinho aqui Pra quem quiser esse molde Tá bom? Não deixe de me seguir Não deixe de compartilhar, tá? Meu telefone tá aí Se vocês quiserem entrar em contato comigo E adquirir meus moldes Vou ficando por aqui Um beijo lindo, ó No coração Olha lá o coração Ó o coração, ó De todos vocês, tá ok? Eu fui Mas eu volto Um beijo lindo, ó E aí Legenda Adriana Zanotto